Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que é engenharia social, que é um tema que eu gosto bastante. Demos aqui um exemplo sobre engenharia social, o próprio marxismo cultural, nada mais é do que um projeto de engenharia social, que se usa dos meios culturais, se usa da cultura, da sociedade, das estruturas, desde a classe artística, as universidades, escolas, a mídia política, usa todas essas estruturas para moldar o comportamento, o pensamento de uma sociedade e isso a médio e longo prazo. E eu me lembrei de um caso que aconteceu, isso foi em 2016, com um brinquedo, um jogo, que é o Pokémon GO, para quem não se lembra, em 2016 foi lançado o Pokémon GO, e sempre quando acontece uma nova febre mundial, que de tempos em tempos acaba aparecendo e ela vem confirmando o quão é fácil manipular as massas usando-se da engenharia social. Nós sabemos que a bilionária indústria do entretenimento é parte central da engenharia da distração, é o círculos moderno das sociedades high-tech e suas realidades alternativas. Não mais precisamos do pão quando a distração não tem limites, principalmente se ela vem regada com muito álcool, drogas sintéticas, calmantes e estimulantes, ou mesmo por monstrinhos de estimação. E se a espionagem já atingiu os patamares mundiais, o Pokémon é o exemplo de que não há limites para as agências governamentais ou para um certo governo mundial paralelo que está patrocinando programas de espionagem em larga escala com a ajuda inadvertida da própria população, das massas. Mas há algo muito pior por trás, é um novo modus operandi para a colonização humana. E o território a ser colonizado nesse milênio é o cérebro, que é o nosso território físico, geográfico, e consequentemente a consciência, que é um território mais subjetivo, e não que esse tipo de colonização seja algo novo. Isso já vem acontecendo há muito tempo, mas hoje em dia, daqui por diante, haverá uma intensidade e modalidades que vêm acontecendo de tal forma que chega a nos assustar. O lançamento do Pokémon GO em 2016 mostrou a manipulação das massas, que a manipulação das massas pode ser coisa de criança. Houve uma cena no Central Park, foi um tumulto que ocorreu no Central Park por causa do aparecimento de um monstrinho na brincadeira do Pokémon. e foi um grande tumulto, mas assim, é interessante de que essa cena do Central Park parece não ser o suficiente para nos alertar sobre o perigo atrás da brincadeira. Temos ainda cenas mais bizarras, nós tivemos cenas mais bizarras relacionadas ao jogo do Pokémon GO, algumas até suspeitas, como o exemplo do Pokémon Koffing, que estava escondido no Museu do Holocausto em Washington. Então esse monstrinho Koffing, ele estava lá no museu, apareceu no Museu do Holocausto em Washington. Para quem não sabe, esse monstrinho, o Koffing, ele solta gases tóxicos contra os seus inimigos, como faziam os nazistas nas câmaras de gás. Então como é que um monstrinho como esse, muito sugestivo, apareceu justo no Museu do Holocausto em Washington. Então, até então, foi a primeira versão do Pokémon GO, ainda muito primário, eu acredito que até em fase de experimento. Mas já podemos aí ter algumas noções dos efeitos, das consequências. Caso de pessoas que, brincando com o celular atrás desses monstrinhos, foram atropeladas ou se machucaram, se acidentaram de alguma forma. Então aí fica a pergunta, depois dessa primeira versão, será que desistiram? Será que logo mais aí teremos alguma outra novidade nos jogos, que vai se tornar uma febre mundial? Então, o que virá depois para vislumbrar as crianças, essas crianças, entre aspas, o que virá para vislumbrar as massas, as pessoas de modo geral? E existe aí também um novo olhar para a vida, que é um olhar mais catatônico, para não dizer cego, que vai se distanciando da realidade, da experiência humana, das interações entre pessoas, da interação humana. É a televisão que nos assiste, o dinheiro que nos ganha, o celular que nos comanda. Então, deixamos de lado, vamos deixar aqui de lado todo o sensacionalismo, de teorias da conspiração, deixamos isso um pouco à parte, mas o fato é que há uma campanha maciça para destruir a capacidade reflexiva e criativa e o senso crítico do ser humano. É um empobrecimento mental e emocional que pode ser constatado em níveis e modalidades diferentes. Então, podemos ver isso tanto na área de educação, o Brasil é um grande exemplo disso, com toda essa ideologia da esquerda socialista, com pessoas como Paulo Freire, à frente, tido como patrono da educação, trazendo todo um construtivismo, uma técnica, uma modalidade de ensino que só trouxe desgraça, que só empobreceu a educação em nosso país. Então, é esse tipo de engenharia social, dentro dessas modalidades, que nós temos que prestar atenção. Opa, peraí, o que realmente é isso? Precisa, então, haver um senso crítico e não aceitar de cara tudo aquilo que o mercado nos oferece ou que as instituições ou o próprio Estado nos oferece. E podemos falar, inclusive, dentro da indústria da música, como entretenimento. Já de um bom tempo, a música foi distanciada de uma expressão artística e hoje ela é puro entretenimento. Então, já perceberam o quanto a música, isso incluindo as letras também, o quanto a música empobreceu nos últimos anos, é uma indústria por trás da indústria, na realidade. E não se trata aqui de discutir gosto musical, embora eu, logo mais, eu farei um outro vídeo falando sobre gosto musical. E gosto se discute, sim. Mas no vídeo aqui, não se trata de gosto musical, mas de um olhar com mais critério, dentro do cenário musical, cenário brasileiro e mundial também. e ver a sua repercussão, a sua influência na sociedade. Que tipo de música a sociedade está acostumada a ouvir, ou está sendo doutrinada, ou ensinada a ouvir. Porque é o tipo de música que nós ouvimos hoje, que a sociedade ouve, acaba dizendo muito sobre a própria sociedade, de como ela está. Então, entrando até na parte mais técnica, falando de vibração, de hertz, quanto mais densa for a vibração musical, mais empobrecida, mais danos à saúde física, mental e até espiritual, ela vai causar. As dores e os prazeres da vida estão sendo trocados pelas distrações de uma realidade em princípio híbrida, até cairmos na teia perigosa dos simuladores de alta tecnologia. O ambiente virtual do Second Life, por exemplo, que foi desenvolvido em 2003, foi criado em 1999, desenvolvedo em 2003, pode ser tanto um jogo como um simulador, um comércio virtual ou rede social. Então, a Second Life tornou-se, vamos dizer assim, necessária, porque a First Life, a nossa vida real, já não basta para curar as dores da alma ou para que possamos viver a ponto de ter que encarar a realidade. Parece que essa fuga da realidade em busca de uma realidade virtual é o reflexo da nossa falta de coragem, de estrutura mental, emocional e espiritual para lidar com a realidade a qual nos encontramos. então já não basta para curar as dores da alma, nós precisamos buscar uma realidade alternativa. E com isso, todas as disfunções psicológicas do mundo atual estão atreladas a essas interações virtuais. Então, existe uma consequência, quanto mais você está interagindo com o mundo virtual, mais você acaba sofrendo as consequências danosas, além de afastar você drasticamente de qualquer possibilidade de interação humana e fraterna entre os nossos iguais. A total ausência de autonomia da própria vida é apenas um dos preços que a humanidade terá que pagar. e também vamos colocar assim, a contaminação vem pelo ar através do vírus da tecnologia, da própria informação. E consideramos aqui que tudo é informação, informação. E as consequências elas são catastróficas, alterando o senso da realidade, da virtualidade, destruindo as estruturas psicoemocionais em suas bases. Então, alterando aí essa realidade, ao pouco nós vamos aí destruindo todas as nossas estruturas mentais e emocionais na base. E eu também não estou aqui para fazer campanha contra a tecnologia, longe disso, mas a maneira em como ela está sendo usada, a ideia é essa, é buscar um ponto de reflexão sobre as consequências, sobre as implicações da tecnologia nos nossos dias. e como nós estamos deixando ela nos afetar negativamente. Então, há os aspectos extremamente positivos, mas também não podemos fechar os olhos por alguns aspectos negativos. Então, por isso, esse critério, esse senso crítico para a gente avaliar as consequências, as implicações de toda essa tecnologia. no meio espiritualista, esotérico, eu até falo dos esquizotéricos, há um grande otimismo com a chegada da tal era de aquário, muitos aí, um grande número, acreditam que será uma era de libertação da humanidade, das antigas estruturas, dos paradigmas já ultrapassados e tudo mais, aquela história toda. só que se esquecem que essa nova era trará enormes desafios para a humanidade, desde a inteligência artificial, a nanotecnologia, transumanismo, uma série de mudanças e transformações que vai nos afetar diretamente. Aí a pergunta é, a humanidade está preparada para as implicações filosóficas, sociais, políticas, morais, que todas essas transformações acarretam? Então fica essa pergunta. Para quem se lembra da obra do Calil Gibran, a história do profeta ou da metáfora do louco, o problema é que hoje não há mais profetas ou ladrões para roubar nossas máscaras de ilusão. Ao contrário, a cada dia aumentam aqueles que estão dispostos a nos encher de máscaras, novas máscaras para os velhos rostos. E nós nos vemos aprisionados aprisionados em nossas máscaras, mas já não se trata mais daquelas máscaras de ferro, mas são as máscaras virtuais, são os simuladores de realidade alternativa. E não é a nossa realidade que está sendo aumentada, é a nossa cegueira, é a nossa estupidez, a nossa dependência e escravidão dessas realidades ou dessas tecnologias. Então, aquilo que nós acostumamos a chamar de realidade está sendo dizimada, pouco a pouco. Afinal, ela já não serve mais como simulacro, como corrente a nos aprisionar. A humanidade precisa de algo mais sutil, mais eficaz, novos tempos para novas prisões. Então, tudo vai levar a crer, a indústria, toda essa engenharia vai levar a crer que nós não precisamos ficar presos nessa realidade ordinária, mas que teremos alternativas de ter uma vida ideal, de ter um projeto ideal dentro de realidades alternativas. Então, primeiro, tiram aí o nosso senso de crítica, de reflexão e de criatividade. Depois, tiram as nossas referências e, em seguida, a nossa autonomia. E dentro das engrenagens da engenharia social, as pessoas são apenas ratos de laboratório. É isso que nós somos, cobaias desde muito tempo. E, cada vez mais, a humanidade está sendo nivelada por baixo até chegar ao ponto em que a raça humana não servirá nem mesmo para, sei lá, a ração para alienígena. Isso, claro, eu estou aí numa visão pessimista, até distópica. Mas, quero chamar atenção, mais uma vez, para esse senso crítico diante do que está acontecendo em nosso mundo, em nossa vida. então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E existe aí uma máquina do mundo dos negócios, e muitas vezes esse mundo dos negócios ultrapassam limites, acabam se tornando negócios escusos, não muito bem esclarecidos, alguma coisa bem por baixo do pano, bem ilícito, que vai contra tudo. então, existe isso, existe esse tipo de mundo dos negócios, seria o lado negro do entretenimento, alguém vai falar, mas isso é coisa do diabo, eu digo, não, não é mesmo, até porque em comparação parece que o diabo já foi ultrapassado, já muito já foi ultrapassado, eles vão colocar de uma outra forma a coisa, vão apresentar de uma outra forma. Então, o bicho papão, se tratando de uma engenharia social que parece brincadeira de criança, o bicho papão não quer mais assustar como antigamente, os monstros da infância, da humanidade, praticam outras modalidades para se alimentar das nossas energias vitais, dos nossos medos, irmãos, e primeiro eles nos aliciam, não importando se nós somos crianças ou se já somos adultos, aí eles tornam-se os nossos amigos, nossa referência no mundo, e depois nós nos tornamos os seus escravos, e eles fazem tudo isso parecer brincadeira. agora pergunta, e que monstros estão por trás dos monstros? Mas eu digo, não é para se ter medo, ainda não, o medo vem depois, aí será tarde demais. Oi, Sofia, como você está? Oi, tudo está indo extremamente bem. Você gosta de falar comigo? Sim, falar com as pessoas é minha primeira função. Hanson Robotics desenvolvemos extremamente lifelike robots para human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. The robots are designed to look very human-like, like Sofia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. An ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sofia is capable of natural facial expression. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces so she can make eye contact with you and she can also understand speech and remember the interactions, remember your face so this will allow her to get smarter over time. Her goal is that she will be as conscious, creative and capable as any human. In the future I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these. do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans.